O meu irmão aqui, a Oeste De começar, eu falei com eles, tem coisas que querem tirar de seus passados Então, passados, 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 aleluia, aleluia Boa noite galera, prazer ir pra quem me conhece, conhece Hoje eu estou aqui na Igreja Aposta, pastor de Enado, dando meu testemunho, vou batizar Antes eu era meio abacalhado, não mexia com droga nem nada, mas curtia o mudão, curtia funk, curtia racionais Gostava só das coisas erradas, vamos fazer isso errado, vamos lá Vamos bater campeão na casa, vamos, vamos jogar lixo, vamos Ficava só na rua, não na toa, não dava muito valor o que eu tinha Depois que eu vim pra igreja, minha vida mudou, minha mente abriu Vejo que não era tudo que eu pensava que era Que estou gostando E é isso aí, o que eu posso dizer mais ou menos é isso aí Vou batizar ele agora